Certos dias Parar Eu não vou suportar toda essa barra Meu coração um dia desces para Preciso de ver essa noite não importa a hora Pra não enlouquecer Marca Aonde vou te ver? Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar Repartindo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender? Parece mágica Essa paixão me conhece em todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro Como a lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas Pra sempre eu serei a sua amada Não sei o que fazer 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 Parece mágica Parece mágica Nascemos um pro outro Essa paixão me conhece em todas as estações Não sei o que fazer Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas As nossas vidas já foram traçadas Pra sempre eu serei a sua amada